Ah! Ah! Você tá bem? O que era aquilo? O brumo. Mentira! Ah, cadê ele agora? Ah, não. Vovô! Vovô! Vovô, o brumo voltou! Tá se transformando na gente! Ah, crianças, eu tô aqui. Ah! Caronas e xerintos que nem você tem que relançar! Ah! Segure aí, crianças! Vovô! Segure aí nas gotilhas! Viu alguma coisa? Não, porque tá escuro. Eu vou continuar procurando no escuro, então. Ah, o que deu no rádio? Eu preciso de ajuda! Tente pra pegar o voo. Acaso! Eu acho que ele quer dizer alguma coisa. O quê? Já chega! Já acabou? Só um segundo. Ah, não! Ainda acha que é uma boa ouvir o brumo? Ah! Ué, melhor não ficar indo com uma... Cora gigante! Cora gigante! O brumo do brumo! Ah! Gwen! O que que eu faço? Eu soco! Não, Ben! Só se acalma! Vamos ver o que ele quer! Jura? É melhor que a sua ideia! Ah! A energia voltou! Ele ajudou a gente? Eu acho que sim! Tá, mas por quê? A tempestade gigante atrás da gente! O Bruminho tá tentando levar a gente pra tempestade! Ele tá tentando voltar pra ele mesmo! Crianças, crianças! Vocês estão bem? Vovô! Ah, que boa! Aquela foi por pouco! Verdade! Mas tá tudo bem! Quase tudo, pelo menos! Ah! Mas nós temos que voltar! A tempestade é o brumo! Tá atrás de nós porque estamos com um pedaço dele aqui! Ah, o quê? Beleza, Gwen! Hora de se esconder que nem gato! Consegui! Caralho! Ah, cheguei! O que estão fazendo? Parece que estão montando um portal... Eu vou buscar o vovô e o fio! Dupla do relógio! Assumam suas posições! Aí, não enrola não, otário-son! Não, eu... Você... Eu... Comecem logo! Beleza, garotos! Três... Dois... Um... Vão! Ah! 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 Muito bem, garotos! Mas os dois vão ter que forçar um pouquinho mais! Mais quanto? Mais mil e quatrocentos quilômetros por hora! O quê? Isso é impossível! É melhor correr, então! Ah! 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 Vem falar aqui, trouxa! Seu trouxa! Hora de brincar e corram! Vão, vão, vão! Ah! 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 Estão chegando! Desparar, laser! Por favor, Simon! Simon, o que você tá fazendo? Aperta logo esse botão! Eu fiz um desenho do Ben de você e de mim! Amigos, você... Me desenhou mais alto que o Ben? Eu adorei isso! Ah! 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 O que foi isso? Obrigado, Wend! Ah! Ah! Achei eles! Estão num laboratório super terrível! Ah! É melhor se apressar! Ah! Tem muitos drones aqui! Achei um atalho! Venham comigo! Ai, eu não acredito que você vai me fazer trabalhar Quando eu acabar com você, o Cavaleiro Eterno vai me escolher com certeza em vez do Tennyson Tá brincando? Tá me fazendo trabalhar mais ainda Simon, preciso dos seus serviços Eu vou mostrar uma função que só o dinheiro compra Só um milhão? Que barato, hein? Vamos ver o que você acha disso O que você fez com o meu robô? Não liga pra isso, não Vamos ser os melhores amigos pra sempre se acabar com esse faxineiro Uau! Você jura? Simon, espera! Eu acabei de me aposentar Suco de maçã? Isso! Tá quase verde! Que nem dinheiro Simon, eu tenho um presente pra você Suco? Eu amo suco! Simon, o que você tá fazendo? Eu sou o seu melhor amigo, então você tem que fazer o que eu mandar Você tem suco? Não, mas eu posso comprar Eu quero suco agora! O que? O que? Kevin! Acaba com ela agora! Por quê? A gente só precisava afastar esses três do portal Você é um molenga Deixa eu mostrar como um vilão de verdade faz Vamos conversar, não é? Você não vai conseguir se sapar dessa, Gwen Para! Tchau, tchau, Gwen Qual é o seu problema? Por isso nunca vai ser o braço direito do Cavaleiro Eterno Eu resolvo as coisas do meu jeito Se alguém aqui vai acabar com a Gwen, esse alguém sou eu Valeu por me salvar, Kevin Pois é, eu não sou um monstro Então não vai me impedir de descobrir o que aconteceu com o Ben O seu primo ficou do mal agora, garota Foi isso que aconteceu Kevin, é o Ben Ah, é Ele é bonzinho demais agora pra ficar mal Tá bom, até mais Espera, eu vou também, eu tenho que acertar as contas Ah, por que nada que eu faço funciona? Porque esses poderes alienígenas não pertencem a este planeta Agora acerta o meu caminho antes que eu E aí, Ben, maldado? Não te anima não, Tennyson Eu não vim atrás de você Eu vim atrás dessa lata velha ingrata Ainda, se pergunta por que eu não escolhi você É porque você é uma cópia fajuta e barata do Tennyson Eu não posso deixar eles sozinhos É com você, Rack